Quando Alice e Caio se casaram, imediatamente os pais e os amigos começaram a perguntar Vocês estão pensando em ter um bebê? Oh, não, 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 não! Mas o casal que se conheceu no ensino médio tinha outros planos, que era viajar e conhecer novos lugares antes de ter um filho. Eles estavam satisfeitos por serem um casal unido, juntamente com seu cão labrador de 9 anos, o Henque. Quando nos casamos, quase 2 anos atrás, todos começaram a perguntar quando os pequenos iriam chegar, disse Castilho ao site The Dodo. É meio irritante dizer repetidamente, não tão cedo. Então, decidimos fazer uma brincadeira com todo mundo para a pressão acabar. Castilho tinha visto um monte de revelações do sexo de bebê elaboradas em suas mídias sociais. Então, ela decidiu fazer uma pequena revelação própria. O segredo é que não seria a revelação da chegada de um novo bebê, mas sim de um filhote de cachorro. O casal começou a trabalhar, criando sinais especiais e enchendo uma caixa decorada com balões azuis. Ficamos muito satisfeitos com toda a sessão de fotos, rindo sobre como todo mundo iria surtar quando postamos nas mídias sociais, disse Castilho. Meu pai fez as fotos para nós e disse que não podia acreditar até onde estávamos indo para trollar todos os nossos amigos e familiares. Isso é tão bom! Isso é tão bom! Ao criar a publicação no Facebook, o casal estrategicamente omitiu o filhote das primeiras fotos para que seus amigos ficassem na expectativa pelas próximas publicações. E então, todos os amigos do casal começaram a parabenizá-los pela gravidez e desejando que o bebê viesse com saúde. E eis que chegou o dia da revelação. What? As pessoas acharam hilário, mas elas ficaram tipo Uau! Você nos pegou! E o irmão mais velho do novo filhote também ficou super feliz com a nova companhia. O casal não podia estar mais feliz por ter decidido expandir sua pequena família com o cachorro. É claro! E aí, pessoal! O que acharam desse chá de revelação? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu joinha. E nos seguir nas redes sociais. Até a próxima! Đ . . . . . . . Legenda por Sônia Ruberti